Cruz ao rio, a barca grande Chega a sanhar teus cabelos Tantos sonhos, tantas mágoas Quanta vida, mas que beleza Desafruma, perde o rumo Tão profundo teu pensar Faz desmancha a vida inteira Correnteza vai te levar Bela como uma criança Esperança e festa no olhar Desde lá, do outro lado do rio Saracura e sabe amar Saracura e sabe amar Cruz ao rio, a barca grande Chega a sanhar teus cabelos Tantos sonhos, tantas mágoas Quanta vida, mas que beleza Desafruma, perde o rumo Tão profundo teu pensar Faz desmancha a vida inteira Correnteza vai te levar Bela como uma criança Esperança e festa no olhar Desde lá, do outro lado do rio Saracura e sabe amar Saracura e sabe amar Saracura e sabe amar Saracura e sabe amar O que é isso?